Obrigado, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa divulgação de resultados do sítimo trimestre de 2019 do Banco Pano. A gente teve um bom trimestre com resultados importantes e vamos começar pelos destaques financeiros aqui no slide 3. A gente alcançou um lucro nítido no trimestre de 117,7 milhões, que representou um crescimento de 180% em 12 meses e um ROE contado de 11,2%. O ROE ajustado, o lucro líquido acumulado, na verdade, ficou em 214 milhões no primeiro semestre, um crescimento também forte de 116% em relação ao primeiro semestre de 2018. O ROE ajustado, que é a forma mais justa de avaliar a performance do banco, ficou nesse trimestre em 23,9%, avançando de uma maneira bem relevante. A nossa carteira de crédito encerrou o trimestre com saldo de 22,5 bilhões, crescendo aí 16% no ano. E se a gente olha a carteira CORE, ela cresceu 23% no mesmo período. A gente originou uma média mensal de 1,6 bilhão em novos créditos no trimestre e a gente manteve o patamar do primeiro trimestre, que geralmente é um trimestre mais forte. Então, esse foi um resultado importante também. A margem financeira encerrou o trimestre em 18,8%, um nível bem robusto, crescendo aí 3,8 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior. E a gente fechou o trimestre com patrimônio líquido de 4,2 bilhões e 13% de índice de avileia. Falando um pouco mais sobre os resultados no slide 4, a margem financeira, então, líquida ficou nos 2,8%, crescendo aí em função tanto dos créditos das operações quanto dos resultados de exceção. Com que olha as despesas com provisões da carteira de varejo, elas ficaram estáveis, é importante mencionar isso, e a gente aproveitou o desempenho mais forte da margem financeira para provisionar praticamente integralmente a carteira de plano empresário, além de antecipar algumas provisões da carteira de crédito corporativa, as duas que estão em 19. E aí, por isso, o indicador ficou em 6,3%. Sem esses dois efeitos, o indicador seria de 5,1%, mostrando uma redução em relação ao trimestre anterior. Nas despesas, especificamente naquelas relacionadas com originação, a gente também aproveitou o avanço da margem para antecipar 31 milhões de despesas que viriam até dezembro. São despesas de comissões diferidas, com base na circular 3738 do Banco Central. E o lucro líquido, o lucro antes dos impostos avançou para 164 milhões no semestre, e o lucro líquido fechou, então, em 118, que mostra um resultado bastante importante significativo para o banco, e também mostra que a gente segue de maneira assertiva na nossa estratégia. No semestre, então, a gente fica com um lucro de 214 milhões nos meses de 2019. Na fase seguinte, a gente tem a evolução da originação, então, a gente fez aqui 1,6 bilhão de reais por mês no segundo trimestre, totalizando aí 4,8 bilhões em novos créditos para o varejo, praticamente estável em relação ao trimestre anterior, mas crescendo aí quase 20% na comparação anual. Em consignado, a gente fez 928 milhões por mês, crescendo 16% em 12 meses, ficando estável aí em relação ao trimestre anterior. em veículos, a gente fez 413 milhões, com crescimento de 40% em relação ao segundo trimestre de 2018. As transações com cartão de crédito totalizaram 272 milhões, um aumento aí de 8% em relação ao ao trimestre anterior. O fluxo de clientes, que também é um dado bastante importante, foi de 113 mil novos clientes por mês durante esse trimestre. Além disso, a gente teve outros, mais de 200 mil clientes que pediram propostas e não viraram contrato, seja porque a gente não aprovou o que ele pediu integralmente, ou porque a gente aprovou e ele acabou tomando em outro banco. Então, a gente teve esse fluxo de 113 mil novos clientes por mês, que foi bem acima do que a gente viu no segundo trimestre de 2002, que foram até 72 mil. E um outro número que é importante é a base de clientes que a gente tem sobre gestão, que está em 4,6 milhões, o que mostra o potencial de escalar o número de contas digitais em pouco tempo. No slide 7, a gente tem a carteira de crédito. Na tabela, a gente vê que os créditos consignados seguem com a maior carteira do banco, com 12,3 bilhões, com um forte crescimento de 24% em 12 meses. Em seguida, vem a carteira de veículos, com saldo de 7,8 bilhões, avançando 25% em 12 meses. E aí, em trajetória de redução, a gente tem as carteiras de empresas, que encerram o trimestre em 860 milhões, e também a carteira de imobiliário, que está lá em 645 milhões. A carteira de cartões no trimestre ficou em 862 milhões, crescendo pouco no ano. E com isso, a carteira total cresceu 4% no trimestre e 16% no ano, compondo esses 22,5 bilhões. Mas a carteira COE, que é o que a gente tem mais... tem foco aqui no banco, cresceu aí 23%. A carteira originada, que aí inclui a carteira seguida pelo controlador, em seu trimestre em 31,7 bilhões. Indo para o slide 8, a gente tem o indicador de 90, da carteira de varejo, que ficou estável no trimestre, em 15,3%. E aqui a gente está melhorando cada vez mais o que a gente sabe e quer fazer, o que é da crédito para o nosso público-alvo, que são as classes C, B e E. A gente vem utilizando modelos de machine learning no processo de decisão de crédito, em todos os produtos, e com isso a gente consegue analisar, por exemplo, mais de mil variáveis, tanto considerando dados estruturados, dados não estruturados, o que traz uma agilidade maior e ineficiência melhor na concessão do crédito. Sem falar que também o cliente se beneficia com uma proposta de crédito mais assertiva e de acordo com o seu perfil e necessidade. Além disso, o posicionamento digital do PAN na cobrança também está ganhando destaque. Nesse trimestre, a recuperação de crédito em atraso via que as plataformas digitais totalizou R$ 145 milhões e responde por mais de 20% da recuperação de créditos no período, o que traz aí um maior dinamismo e personalização nas negociações, além de redução de custos. No slide 9, a gente tem as informações de consignado e a nossa estratégia segue como ficar entre os cinco maiores originadores de MSF. com foco bastante grande em convênios federais e atuando dessa forma bastante relevante no mercado. No trimestre, a gente originou os R$ 928 milhões por mês, quase R$ 3 bilhões em novos créditos, sendo que desses, 92% foram de empréstimos e 8% de cartões. Quando a gente olha a queda da produção, a gente vê que tem uma concentração importante nos convênios federais, que é a MAPFO, representando 89% nesse segundo trimestre, sendo que 65% são de INSS. O saldo da carteira, somando empréstimos e cações, ficou em 12,3 bi, representando 55% da carteira total do banco. Em abril, a gente lançou, para todos os nossos parceiros, a plataforma de contratação sem papel e sem imunitação física que tem assinatura com diametria facial, o que torna a operação bem mais escalável, eficiente, segura e rentável também. A gente fez um monte de eventos nas principais cidades do país para apresentar essa plataforma, a gente atingiu mais de 4 mil parceiros e a receptividade foi muito boa. A prova disso é que o engajamento está crescendo, a média dos contratos digitais originados no segundo trimestre foi de 27%. No slide 10, a gente tem as informações sobre o financiamento de veículos. Aqui, o foco da operação é o financiamento de carros usados entre 4 e 8 anos de uso e também de motos novas, sempre capturando os benefícios da nossa expectativa tanto de crédito quanto de cobrança, além do ótimo relacionamento com os parceiros comerciais. A gente origina os financiamentos através do ótimo de marcas e também atuando agora no mercado de concessionárias focado nos carros usados. Nessa linha de transformação digital a gente já tem um aplicativo exclusivo que permite uma simulação do financiamento e uma pré-análise do crédito com poucas informações e também permite acompanhamento de propostas, emissão do lado do veículo. Tudo isso traz bastante agilidade para o processo e uma melhor experiência para o nosso parceiro comercial e também para o cliente final. Esse investimento e o que a gente vem fazendo em tecnologia tem permitido um aumento significativo da produtividade do time comercial que avançou 42% em um ano. em nosso a gente é o líder do segmento excluindo o banco de montadora e a nossa expertise resulta em uma excelente performance na concessão de financiamento especialmente para os jovens de baixa renda. No total como já comentei a gente origineu 413 milhões por mês nesse trimestre a carteira fechou seguiu crescendo e fechou com saldo de 7,8 bilhões com um nível bem adequado de longe velho e prazo das operações. E assim como a gente fez para o consignado nesse segundo semestre a gente vai lançar também a formalização sem papel e com assinatura por biometria facial para os financiamentos de veículos o que vai trazer ainda mais ganho para a operação. Na página 11 a gente tem os dados de meios de pagamento especificamente de cartões de crédito a gente vem incrementando bastante a originação de cartões por meio da oferta de cartão sem anuidade a busca de parcerias também tem sido uma das principais frentes nessa estratégia de expansão e nessa linha a gente já tem um cartão co-branded com o Melius que é uma empresa líder no mercado de cashback no Brasil a gente aniquil 6 mil cações nesse trimestre crescendo 51% em 12 meses e se a gente fala no número de propostas recebidas no ano o aumento foi de 150% esse movimento ele está alavancado tanto pelo aumento das ações de vendas alinhado com as melhorias no Procel também com a elevação de deficiência em análise de CRN além do da criação do relacionamento com parceiros digitais e melhorias que a gente tem feito na jornada de contratação do produto diretamente pelo site do PAN a gente tem investido de forma contínua na evolução do nosso aplicativo de cartões tem uma nota de 4,8 na loja da Apple e a gente vem também ampliando os serviços de atendimento de controle financeiro acompanhamento de gastos para criar uma experiência melhor para o usuário desde o lançamento que foi no terceiro trimestre de 2018 o app já teve mais de 750 mil downloads a carteira fechou o trimestre com 862 milhões como já tinha comentado anteriormente no slide 12 a gente tem os dados de seguros a gente originou uma média mensal de 22 milhões em prêmios no trimestre acompanhando o volume de financiamento de veículos no slide 13 a gente tem a abertura dos passivos do banco que seguiu crescendo atendindo 22,4 bilhões no gráfico da esquerda a gente vê um aumento importante do volume de captação via depósito a prazo que atendiu 11,8 bilhões crescendo quase 60% em 12 meses o que contribui bastante para a pulverização do nosso funding com o mercado tanto através de clientes diretos quanto através de plataformas de distribuição as captações de contas emissoras recuaram mais e representaram apenas 27% do fundo do banco no fechamento de junho um outro movimento que foi importante foi o avanço do saldo das letras financeiras emitidas a gente fez nesse trimestre a primeira lição pública do banco foi uma letra financeira sênior de dois anos que teve 1,7 vezes demanda e a gente captou 450 milhões foi uma estreia importante para o banco e a gente teve na composição mais ou menos dois terços dos investidores sem disposição prévia no banco o que mostra um atitude crescente pelos nossos produtos no slide 14 a gente tem as informações sobre capital o nosso índice brasileiro entrou trimestre em 13% agora são postos integralmente por capital principal que cresceu 1,1 pontos percentuais no trimestre e como já era esperado o nível 2 foi zerado já que faltam menos de 12 meses para o vencimento do banco do armado de componente no slide 15 a gente tem um 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 o que foi o o rebranding do banco a gente lançou isso no dia 15 de julho e a gente tem um posicionamento agora feito com base nos atributos tanto de entusiasmo de protagonismo e de proximidade com o cliente qual que é a nossa vontade de expressar o posicionamento do banco o banco existe para dar um novo olhar para os desafios financeiros dos nossos clientes então nós somos um banco que dá crédito para os clientes conquistarem seus objetivos a gente trabalha com todos que querem enfrentar os obstáculos da vida e dessa forma a gente define bem o nosso o nosso foco de atuação a gente tem um time com conhecimento sem comodismo então sempre pensando fora da caixa e evoluindo a gente se conecta com os clientes para entender o que eles precisam e assim a gente consegue entregar a melhor solução isso é a simplicidade que se conecta e mais do que tudo a gente tem vontade de resolver a gente traduz o que é complicado para o cliente entender e a gente com isso quebra barreiras e atrocina o relacionamento com o nosso cliente obviamente teve uma renovação da identidade visual e a gente fez isso em todos os canais online offline com campanha nova publicitária e a finatura dessa campanha é para quem faz que é justamente para endereçar o nosso cliente final que quer vencer os seus desafios enfim superar os obstáculos e esse objetivo no final reforça a essência do PAN como um banco acessível e múltiplo para as classes CDE que são aí 160 milhões de brasileiros no slide seguinte para concluir a gente tem o banco digital completo que vem para compor a nossa estratégia de atuação que já está bem estabelecida no B2B e ganha uma nova frente agora no B2C isso vai colocar o PAN em outro patamar de relacionamento com o cliente final que ele acontece basicamente uma operação de cartões e uma parcela da originação de consignados enfim em resumo a gente é um novo banco a gente tem a missão de ser referência em solução financeira para os 160 milhões de brasileiros das classes CDE e a gente vai entregar uma experiência pautada na transparência na simplicidade e customização pensando sempre na necessidade dos nossos clientes com o lançamento da conta digital o cliente do PAN vai ter uma plataforma completa e integrada de produtos e serviços bancários e além disso a gente também está construindo um ecossistema de parcerias para oferecer serviços não bancários com o objetivo de fidelizar ainda mais esses nossos clientes como eu comentei a gente tem lá uma base de 4,6 milhões de clientes 1,2 milhão de clientes tomaram crédito nos últimos 12 meses e a gente também tem uma base de aproximadamente 10 milhões de clientes que liquidaram operações com o PAN então isso mostra todo o potencial de crescimento do banco digital e a gente está bem confiante com esse projeto com isso a gente encerra a apresentação e abre espaço para as perguntas a senhorita Tatiana Brandt da Eleven Financial gostaria de fazer uma pergunta Oi, bom dia obrigada pela pergunta é sobre a margem financeira a gente viu um crescimento de quase 30% nesse trimestre contra 4% de avanço da carteira queria saber se vocês puderem dar um pouco mais de cor sobre os spreads você acha que esse patamar de quase 19% é sustentável mesmo no ambiente de queda de taxa de juros obrigado Obrigada pela pergunta Tatiana de fato a gente teve esse avanço na margem a gente tem visto as operações com os spreads bom eu acho que tem uma questão de mercado e competição que obviamente podem deveriam levar para uma convergência de patamares um pouco menores mas a gente tem uma operação que a gente entende que consegue manter um patamar bem importante de rentabilidade então pode ser algum tipo de acomodação mas em resumo os os produtos que a gente atua a forma como a gente atua a gente consegue manter aí esse nível de rentabilidade em patamares robustos Obrigada Lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1 Mais uma vez para fazer perguntas basta digitar asterisco 1 Não, havendo perguntas eu gostaria de passar a palavra para o senhor Inácio Caminha para suas considerações finais Mais uma vez obrigado pela pergunta de todos tenha um bom dia e até o próximo trimestre Tchau